Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Furto de energia elétrica que cresceu em todo o país. Uso excessivo de aparelho celular pode trazer danos pessoais. Nova medicação para a prevenção do vírus HIV. O hábito do consumo do café. Idosos adiam a aposentadoria. Cerco de Jericó prepara para o sírio de Nazaré. Na entrevista de hoje vamos falar sobre população carcerária. Hoje é quinta-feira, 28 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o furto de energia elétrica que cresceu em todo o país. Conhecidos como gatos, ele impacta diretamente na sociedade, provocando aumento de valores cobrados e danos no sistema de fornecimento. Uma prática criminosa que vem ganhando destaque é o furto de energia elétrica. De acordo com as centrais elétricas do Pará, as fraudes são fiscalizadas. Contudo, os números de ligações clandestinas ainda alcançam grandes proporções. Esse ano já regularizamos 160 mil ligações irregulares em todo o estado, até abril. E a CELPA dispõe de 300 equipes especializadas no combate ao furto de energia em todo o estado do Pará e em ações diversas em todas as regionais. Um dos casos recentes de furto de energia ocorreu nesta casa noturna. O estabelecimento estava sendo monitorado há alguns meses. A proprietária foi detida e o espaço permanece fechado. Jeitinho para uns, prejuízo para muitos. Além de afetar o bolso do vizinho, as ligações irregulares de energia são um perigo, podendo causar incêndio e choques. O gerente de recuperação de energia da CELPA explica que o furto de energia fomenta também a sonegação de impostos. São vários aspectos que influenciam negativamente para o consumidor. O primeiro deles é a segurança. Quem faz fraude de energia pode causar um incêndio, um curto-circuito, um acidente grave ou até fatal para ele e para as pessoas que moram ali ao redor. O segundo ponto é as oscilações no nível de tensão e as interrupções no fornecimento de energia que impactam nos consumidores que pagam suas contas em dia e têm sua qualidade de fornecimento prejudicada. Conforme informações da CELPA, neste ano foram feitas mais de 30 autuações na região metropolitana de Belém. Mais de 160 ligações irregulares foram identificadas entre janeiro e abril de 2018. As punições estão previstas no Código Penal e as denúncias podem ser feitas diretamente para a concessionária de energia. Nós temos alguns canais de denúncia, dentre eles o nosso 0800, 0800-091-0196 e o aplicativo também para telefone celular que pode ser baixado gratuitamente. Mais de 100 presos fugiram de casas penais do Pará em pouco mais de 48 horas. A última fuga aconteceu nesta terça-feira em Marabá, no sudeste do estado. A facilitação de entrada de celulares e armas nas penitenciárias e a superlotação são sérios problemas apontados pelo núcleo de política penitenciária da OAB Pará. Em nota, o governo do estado informou que já criou mais de mil novas vagas nos últimos três anos como forma de reduzir a superlotação carcerária e que as obras de oito presídios estão em andamento aqui no estado do Pará. E vamos continuar a falar sobre população carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. O Pará é o 13º estado do país com esta população absoluta e o 22º em população carcerária relativa. E para falar sobre isso, vamos conversar com Ivaldo Capeloni, diretor de reinserção social da SUZIP. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece a presença do Capeloni aqui com a gente. Vamos deixar também o nosso contato. Se vocês quiserem participar da entrevista e enviar uma pergunta para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444. Capeloni, a gente pode começar entendendo quando se fala dessa 13ª maior população carcerária do Brasil. O número que se encontra, o patamar que se encontra ao Pará, isso é considerado positivo, negativo? Estamos tentando melhorar? Olha, falar em quantitativo de população carcerária, eu acho, eu tenho como sempre negativo. Isso quer dizer que as pessoas estão sendo cada vez mais presas, cada vez mais encarceradas. A gente sabe que as leis, existem leis para tudo no país, existem leis para tudo. E as leis muitas vezes provocam que a sociedade, com que os órgãos públicos prendam mal. E a gente precisa repensar essa situação, de prender para tudo, de encarcerar para tudo. Existem várias possibilidades de penas alternativas, que recuperam muito mais do que o encarceramento que a gente vive hoje em dia. E a gente pensa logo em encarcerar realmente, isso não é saída, isso simplesmente vai lotar as penitenciárias. Vai lotar, ela vai proporcionar o que a gente tem hoje, que é um problema muito grave, que é a superlotação, que é no país inteiro e também no mundo. E também não é só do Pará, não é só do Brasil. Mas a superpopulação carcerária, ela passa transversalmente sobre todos os problemas, sobre todas as atividades, influenciando de forma negativa. A gente, com a superpopulação carcerária, a gente faz um tratamento penal de péssima qualidade. A gente coloca as pessoas num ambiente de péssima qualidade. A gente faz com que as políticas públicas que a gente tem disponibiliza lá dentro, também não sejam de boa qualidade. Por quê? Porque a superpopulação faz com que apareçam grupos, que hoje em dia a gente fala muito de facção A, de facção B, apareçam grupos lá dentro. Esses grupos tentam, de uma certa forma, impor o seu poder e aí torna-se um poder paralelo ao Estado e é por isso que só prejudica. Agora, deixa a gente entender o porquê que a gente tem essa superlotação. Você falou, é um país que se prende muito, é um sistema complexo que passa pelo judiciário também, pela morosidade, no julgamento dos processos. A maioria dos nossos presos são provisórios? Não, a maioria, hoje em dia, felizmente no Pará, a maioria é de presos condenados. Mas nós temos um percentual ainda muito grande de presos provisórios, que gira em torno de 43%. Se essas pessoas, se esses 43% não estivessem presos, estivessem aguardando os seus processos de liberdade, e esses processos, como você falou, por sua vez, fossem julgados de forma excelente, com certeza isso ia ajudar muito a questão do encarceramento, a questão da custódia do preso. Por quê? Nós não íamos ter a superlotação que nós temos hoje. A gente vê lá dentro, por exemplo, das penitenciárias, uma situação de relação muito difícil, né? Pessoas que estão lá, muitas vezes, depreciada pela população, depreciada pela sociedade. O que é que se pode fazer para olhar essas pessoas de uma melhor maneira, de uma maneira mais humanizada? Olha, a gente sabe que reinserir essas pessoas na sociedade, a verdadeira recessão não passa por dentro do cárcere, ela acontece fora do cárcere. Então, estando lá na condição de presos, agente, o Estado, e falo Estado, agente e o Estado, tem por obrigação promover educação, trabalho, uma atividade para aquela pessoa lá. Aquela pessoa, muitas vezes, a gente sabe que não é todo mundo, mas muitas vezes ela vai para a condição de preso, de carcerado, porque aqui fora, na sociedade, de uma certa forma, alijou aquela pessoa. Alijou por vários motivos. Não tem qualificação, né? Ele não participou das atividades escolares básicas lá, não participou disso, a escolaridade baixa. São pessoas que tiveram que, desde cedo, partir para uma atividade informal. Então, tudo isso veio só agregando para formar aquele indivíduo, para fazer qualquer... Aquele indivíduo não tivesse nenhuma possibilidade e a única porta que permaneceu aberta para ele foi a porta do crime. Por isso que ele está lá. Além do estigma social que ele leva quando pratica um crime, né? Também. Esse é um outro problema que a gente tem muito grave, porque a pessoa passa pelo estigma penitenciário, né? A gente consegue colocar em vários projetos de educação, de trabalho, mas aí, quando ela sai, ela se vê num mundo totalmente alheio àquilo que ele construiu, mesmo dentro do cárcere. Aí se vê numa situação de perdido mesmo, sem um caminho a seguir. Aí o que a gente tem que fazer nessa ocasião? O Estado tem que acolher. As várias secretarias, tudo. A própria SUZIP tem uma coordenação que trabalha essa pessoa, né? Colocando ele para uma atividade de capacitação, de qualificação para o mercado de trabalho, para ele tentar levar, tentar pautar sua vida, né? Na ética, na moral, numa atividade produtiva, ajudando sua família, né? E levando uma vida normal. Quais são os projetos que existem dentro da SUZIP, existem dentro da SUZIP, que promovam essa reinserção? Olha, nós temos na SUZIP, a gente faz a gestão na diretoria de reinserção social e outras diretorias, de aproximadamente 48 projetos voltados para educação, trabalho, assistência social. A gente não tem a dimensão desses projetos, na verdade, né? É, ele é mais conhecido internamente. É importante realmente a gente conversar sobre isso num programa como esse, para as pessoas também tomarem conhecimento de que lá dentro a gente faz de tudo para que essa pessoa participe disso. A gente não tem, como eu falei no início, a gente não tem a possibilidade de colocar todas as pessoas, inserir essas pessoas nesses projetos, até por causa da dificuldade que a gente tem no sistema. Mas as pessoas que são colocadas nesse projeto e que a gente consegue fora aqui mensurar ou acompanhá-los minimamente, a gente consegue uma coisa super importante para a segurança pública, que é fazer com que essa pessoa não reincida no crime. E aí a gente baixa mesmo essa curva da reincidência criminal, fica muito baixa, por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que aquela pessoa tomasse uma consciência, né? de tudo que ele representa para a sociedade. E que tivesse uma condição dentro da própria sociedade, porque ela mesmo exclui. É, isso. Isso aí é uma realidade, né? E até, a gente não pode aceitar isso como natural, né? É preciso que as pessoas tenham realmente uma consciência de que essas pessoas precisam ser ajudadas para a nossa própria segurança. Nossa própria segurança. A gente não pode, de repente, a gente está adijando uma pessoa, aquela pessoa certamente vai rodar, rodar e chega até você, é um ciclo que se fecha em você. E você vai ser prejudicado com isso. A gente está, fica bem claro na nossa Constituição Federal, o seguinte, que a segurança pública é um dever, é uma obrigação do Estado, mas é uma responsabilidade de cada um de nós. Está bem claro isso lá. Então, cada um de nós temos um pouquinho da responsabilidade de fazer com que essas pessoas, né? de contribuir para a melhoria da segurança pública. E, Capeloni, diante desse cenário que a gente encontra de preconceito, quando esse egresso, ele está aí fora da cadeia, justamente a Suzip tem trabalhado para que ele seja um autônomo, digamos assim, que ele possa ter sua renda própria, já que dentro do mercado de trabalho formal, muitas pessoas não querem essa pessoa que passou pelo sistema penitenciário dentro de sua empresa. A gente tem, a gente tem, graças a Deus, a colaboração do Sistema S e de outros organismos que nos oferecem esses cursos de qualificação para essas pessoas. Porque a gente incentiva realmente isso, que essa pessoa passe a cuidar da sua própria vida. Porque a gente sabe que o mercado está difícil, né? Está difícil para quem tem um curso superior, para quem tem um mestrado, né? Que está aí batalhando para conseguir um lugar, não digo não só, mas pelo menos na sombra. E essas pessoas não conseguem. Tem aquele estigma, né? Parece que está escrito aqui na testa, é grécio do sistema penitenciário, então esse cara não presta, não vou colocar, não vou colocar a minha empresa em risco, colocando essa pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa é uma pessoa recuperada. Então a gente incentiva cada vez mais que essas pessoas façam, abram o seu próprio negócio, né? A gente coloca numa parceria que a gente tem com os créditos cidadãos, a gente oferece um crédito para essas pessoas também, alguns deles a gente oferece um crédito. Esses créditos são a juros baixíssimos, é justamente para ajudar a pessoa nessa alavancada, nessa retomada da vida dele, né? Para montar um negocinho, para poder cuidar da sua vida e ter uma forma de sobrevivência digna, né? Com certeza. A gente agradece, Capeloni, a sua presença aqui, com as suas informações. Você que está assistindo a gente, ficou com alguma dúvida, ou quiser mais informações, você pode enviar o WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444. Marcos. Obrigado, Capeloni. Obrigado a vocês. E agora nós vamos falar de economia. Os números de empresas ativas apresentaram redução no Brasil. Os dados são referentes aos anos de 2015, a 2017. A queda foi de 1,7%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de empresas ativas no país no final do ano passado chegou a pouco mais de 5 milhões, 1,3% a menos do que no mesmo período do ano anterior, 5,11 milhões. Já o total de pessoal ocupado nessas empresas caiu 4% nesse mesmo tipo de comparação. O setor do comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas representava 38,4% de todas as empresas ativas no país em 2016, bem à frente do segundo colocado, as atividades administrativas e serviços complementares, com total de 9,2%. O setor de comércio e reparação de veículos também liderava o percentual de pessoal ocupado assalariado, com 19,8%. Em relação a 2016, o segmento teve queda de 3%. E agora vamos falar de trânsito. O tráfego no elevado da Avenida Augusto Montenegro tem alterações a partir de hoje aqui em Belém. O desvio acontece no sentido Entroncamento e Quaraci. Os serviços devem durar 10 dias e o desvio deve ocorrer exclusivamente dentro do elevado, com os veículos sendo desviados para dentro do corredor do BRT logo na subida e saindo imediatamente após a descida. Uma canalização na área deve orientar os condutores para esse desvio, que nos primeiros dias deve ter reforço de agentes da Superintendência de Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. A mudança deve garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante os serviços. A utilização de dispositivos móveis é uma realidade, quer para os serviços profissionais ou para o lazer. Estar diante desses aparelhos representam a consolidação dessas atividades. Porém, o uso excessivo de aparelhos celulares pode trazer alguns danos pessoais. A cena é comum. Olhos vidrados no aparelho celular. O uso do aparelho é constante, até mesmo quando ele está na tomada. Eu nunca parei para analisar esse tipo de cuidado. Eu sempre fico mexendo mesmo. Principalmente quando está descarregado, a gente quer continuar conversando com nossos amigos, aí coloca o carregador e continua. Uso o celular quando está carregando, a maioria das vezes, porque a gente como universitário utilizamos muito o celular. E não tenho nenhum tipo de cuidado, nem parei para pensar nesses cuidados. A partir de agora, que está tendo toda essa repercussão, estou tentando ter mais cuidado, mas a maioria das vezes ele está carregando, ele esquenta, fica em cima da minha cama e dorme comigo. Você já deve ter percebido que quando o celular está ligado à tomada, a bateria aquece automaticamente. Nesses casos, é necessário o cuidado redobrado para evitar as temíveis explosões. Esse professor explica que dentro do dispositivo móvel, mais precisamente na bateria, existe um circuito que aquece de acordo com a carga elétrica. A bateria é um periférico e que ocorre a circulação de corrente elétrica pelos circuitos que constituem o aparelho celular. E essa circulação de energia provoca um aquecimento. Essa circulação de carga provoca um aquecimento. Esse aquecimento, quando o celular está em uso, ele não é perceptível, porque o próprio aparelho possui dispositivos de arrefecimento. Porém, quando você está usando o celular com ele, conectado na outra fonte para carregar, pode haver o sobreaquecimento dessa bateria. E esse sobreaquecimento pode levar à danificação da bateria e causar os problemas que tem causado. Existem também várias substâncias químicas no celular, que facilitam o risco de explosão. A bateria é formada de substâncias, ela é formada de duas partes. Tem uma parte que é o polo positivo, a outra parte que é o polo negativo, e elas são separadas por um meio isolante. E a parede das baterias é revestida com material dielétrico. Porém, através de quedas, de choques, ou de o aparelho ser submetido a um esforço, é possível que haja o rompimento dessas partes e o vazamento de uma substância de uma região para outra. E isso, então, acarreta um curto circuito, e esse curto leva ao aquecimento da bateria, provocando, né, com a entrada de ar, provoca o aquecimento, a queima, gera a explosão. Giovana diz que não mexe no aparelho enquanto ele estiver carregando. Procuro deixar ele carregando, assim, só carregando em um local que... na mesinha do computador, perto de alguma bancadinha, mas geralmente não fico mexendo. Fico mexendo quando preciso, realmente resolver algumas coisas. Essa é a principal recomendação para evitar acidentes. Deixa carregando à noite, de preferência desligado. A gente, eu oriento aqui, aos alunos, e a gente mostra, né, aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como funciona o circuito, e você conectar primeiro a fonte na tomada. Você conectar primeiro a fonte do aparelho na tomada, e depois você conecta no aparelho e deixa ele carregando desligado. Evita o uso, né, durante esse período em que ele estiver carregando. Porque aí, quando você está carregando, tem a carga, tem o aquecimento proveniente da bateria devido ao uso, e ainda tem o aquecimento devido à fonte que está injetando energia no aparelho. Isso sobrecarrega e leva também a acidente. Vamos falar agora de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará emitiu um informe reforçando as ações de controle e prevenção ao sarampo nos centros de saúde do Pará. Ao todo, 13 centros regionais de saúde foram contemplados com a nova medida. A determinação se deve pelo aumento no número de casos da doença em estados vizinhos. Segundo a CESPA, surtos de sarampo já são registrados na Venezuela e em outros estados do Brasil, como Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul. No Pará, os três últimos casos de sarampo foram registrados em 2010, todos oriundos de outros locais. E vamos continuar a falar sobre saúde. Pacientes portadores do vírus HIV passam a contar com uma nova medicação para a prevenção da doença. A profilaxia pré-expositiva ou pré-exposição, conhecida como PREP, é baseada no uso de medicamentos antirretrovirais e as chances de prevenção à infecção causada pelo vírus HIV podem chegar em até 90% se for usada de forma correta. Estar infectado pelo vírus HIV não é sinônimo de estar com AIDS, a forma mais avançada da doença. Com o avanço da medicina e o diagnóstico precoce, os tratamentos ganham novas fórmulas, como a profilaxia pré-exposição. Esse medicamento é um grande avanço na ciência e ele vai fazer com que o vírus, se a pessoa tiver tido contato com o HIV, que ele não consiga entrar via linfócitos, que são as ínguas, no corpo, para que isso possa se multiplicar. Então, a ideia de usar a medicação imediatamente, que é até 72 horas da situação, do fato, é para evitar que o vírus se dissemine no corpo. Ele não disseminando, a pessoa não vai ter o HIV. A profilaxia pré-exposição ao HIV é um novo método de prevenção para o combate à infecção. O medicamento impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo. Todas as pessoas que utilizam, compartilham agulhas e seringas no uso de drogas, por exemplo, na veia, têm uma suscetibilidade maior, uma vulnerabilidade maior. Mas existem algumas pessoas, algumas situações em que o risco é maior. Então, esse medicamento, ele tem sido prioritariamente utilizado, vai ser prioritariamente utilizado para, principalmente, casais chamados soros diferentes, onde uma pessoa tem o vírus e o parceiro ou a parceira não tem o vírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 e 2017, a região norte registrou mais de 14.200 casos de HIV. Somente no estado do Pará foram 5.600 notificações sobre o vírus. Ainda, segundo o Ministério, há uma grande epidemia do vírus entre os jovens. De 2006 a 2015, a taxa de detecção dos casos de AIDS entre jovens do sexo masculino com 15 a 19 anos quase triplicou, de 2,4 para 6,9 casos por 100 mil habitantes. Já entre aqueles na faixa dos 20 aos 24 anos, o índice MASC dobrou, de 15,9 para 33,1 casos por 100 mil habitantes. A Pastoral da AIDS, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realiza um trabalho social junto às pessoas afetadas. A Pastoral da AIDS acompanha as pessoas que vivem com HIV e ela trabalha em quatro eixos, na verdade. Ela trabalha com a prevenção, mas também trabalha com a acolhida e o acompanhamento. Então, especificamente, nós temos algumas atividades que são de visitas hospitalares, domiciliares, e nós também oferecemos palestras a respeito da espiritualidade, fundamentação bíblica, que a igreja propõe, como uma forma também de tratamento. A espiritualidade, a gente acredita que pode contribuir no tratamento das pessoas que vivem com HIV e AIDS, assim como qualquer outra doença. Além do acolhimento, a Pastoral cria diversas campanhas de conscientização. Todos os anos, nós elaboramos campanhas. Nós lançamos duas campanhas. A campanha do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, nós elaboramos panfletos, fazemos palestras. Com as outras organizações da sociedade civil, nós participamos das atividades, de orientações. E o diagnóstico precoce, também, que a gente incentiva muito, que as pessoas tenham essa atitude, que ela é uma atitude responsável também, da pessoa saber a sua sorologia. Outra campanha que a gente sempre incentiva é a vigília pelos mortos de AIDS. É um ato de solidariedade, é um fato de você transformar a memória, a saudade ser transformada em memória. Para quem quer continuar os estudos nas férias, elas também podem ser uma ótima chance para buscar mais capacitação e investir o tempo livre para adquirir mais conhecimento. Por isso, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará promoverá a segunda edição da Escola de Verão. Juliana Abrito tem mais informações. A Escola de Verão é um evento multidisciplinar e aberto ao público. Ou seja, qualquer pessoa interessada no tema meio ambiente e seus impactos pode participar. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Mestrado em Ciências Ambientais no Polo da UEPA, localizado no bairro do Marco, sempre de nove da manhã até às cinco da tarde. Vamos conferir agora alguns dos minicursos ofertados no evento. Insetos bioindicadores de qualidade ambiental, experimentação científica escolar, uma ferramenta para o ensino de ciências, laboratório de monitoramento e conservação ambiental, experiências acadêmicas em ciências ambientais, a fenologia no manejo de espécies vegetais, coleta de dados e análises, análise de banco de dados em saúde, o caso do sistema de informação de agravos de notificação. As inscrições terminam nesta sexta-feira, dia 29 de junho, e para mais informações, basta ligar Código 91, número 3131-1914. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Você acompanha ainda nesta edição o hábito de consumir o café. Idosos adiam a aposentadoria. Cerco de Jericó prepara para o sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o consumo de café. De manhãzinha ou no meio da tarde, ninguém resiste a uma dose de café. No Brasil, só no ano passado, o consumo aumentou 3,3% em comparação ao ano passado. Vamos conferir agora se a bebida pode causar algum tipo de dependência ou prejuízo ao organismo. Hum, um cafezinho desse jeito, saindo do fogo, deu para sentir até o cheiro do outro lado da tela, não é? Quem faz esse café é o Nelson. Ele já passou por algumas empresas e sempre fica responsável pelo cafezinho. Aqui, quem passou o segredo de como os funcionários gostam da bebida foi uma antiga colega de trabalho. Desde então... Eu passo 4 litros, 2 de manhã e 2 de tarde. Os funcionários, os crentes, tudo gostam. Quem está acostumado a tomar esse café de fato, não tem do que reclamar. Gosto. Todo dia de manhã, a gente já chega perguntando se tem café aqui. Todo mundo gosta do café do São Nelson, né? O café do São Nelson é muito bom, forte, do jeito que a galera aqui já acostumou. O Brasil é o segundo país que mais consome café no mundo. De manhã, de tarde ou de noite, para ele, não tem hora. Estou numa base de uns... Uns 6 copos por dia. 3 copos de café, não muito cheio, é uma metade. Das garrafas que ele prepara, assim, durante o dia, uma eu tenho certeza que é minha, porque eu tomo muito café. Com tanta ingestão da bebida, é claro que o corpo vai sentir. A cafeína é um estimulante, né? Então, para a pessoa que gosta de fazer atividade física, ter mais disposição durante o dia a dia, para estudar, para trabalhar, para ter um dia mais produtivo, a cafeína vai ajudar muito. Por aqui, quando se trata de café, quem comanda é o seu Nelson. E olha, não tem quem reclame, o pessoal toma mesmo. Mas será que esse consumo de café traz algum benefício? Sim, né? Dá um gás, principalmente para a gente ficar acordado, uma segunda-feira, chega cedo. Então, a gente toma o café e ele já dá uma energia para a gente. De manhã, sim. Eu tomo justamente para despertar. Mais disposição, mais energia, né? Também ajuda a acelerar o metabolismo, consequentemente, com uma dieta bem elaborada, treinamento. Vai ajudar na queima de gordura, né? E também tem estudos mostrando que a cafeína, ela acaba protegendo as células neurais. Também ela é anticancerígena. Então, tem vários estudos novos mostrando isso daí. Que além de dar mais energia, mais disposição para o dia a dia, tem esse efeito benéfico também. Sobre os malefícios. O malefício mais conhecido seria para aquela pessoa que já tem uma gastrite instalada. A cafeína, nós conhecemos ela como um irritante gástrico. Para quem tem uma gastrite, geralmente, a pessoa que vai consumir o café, que realmente tem a cafeína, vai sentir algum sintoma negativo. Mas, assim, tem pessoas que têm gastrite que tomam café e não sentem nada. Vai depender muito do indivíduo, né? E, assim, tem pessoas também que, se abusarem do café, podem ficar com insônia. Mas, isso é muito difícil. A pessoa tem que utilizar muito, muito café. Ainda assim, o consumo da bebida não tem restrição. É o limite que vai estabelecer o corpo, né? Tem pessoas que vão tomar uma xícara de café que vão sentir muito dispostas, bem ligadas. Tem pessoas com duas, três, quatro, cinco xícaras que não vão sentir absolutamente nada. Vai depender muito da sensibilidade da pessoa. Geralmente, quem não sente esses efeitos é quem já toma café há muito tempo, em grande quantidade. Mas, tem gente que toma uma xícara e fica bem ligada. E agora, vamos aproveitar para acompanhar como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira começa com o céu encoberto na cidade de Cametá, nordeste paraense. Durante a tarde, o sol aparece e deve provocar bastante calor. A temperatura varia entre 27 e 34 graus. Em Belém, região metropolitana, a previsão é de sexta-feira com muitas nuvens. A chuva deve aparecer somente no final de semana. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. No município de Paragominas, região sudeste do Pará, a sexta-feira será ensolarada. Durante a noite, algumas nuvens aparecem, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de céu com muitas nuvens. Essa previsão se mantém firme durante todo o final de semana com grandes possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Já na cidade de Giparaná, em Rondonha, a meteorologia prevê sol forte durante toda a sexta-feira. Essa previsão se estende até a próxima semana e sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão também é de sol forte e bastante calor. A temperatura nesta sexta-feira varia entre 19 e 33 graus. Um levantamento do IPEA divulgado esta semana afirma que os idosos estão adiando a aposentadoria e ficando mais tempo no mercado de trabalho. Essa realidade é possível graças ao novo comportamento da população da terceira idade em relação à participação no mercado de trabalho. Embora não seja o grupo com maior participação no mercado de trabalho, os trabalhadores idosos vêm crescendo ao longo dos anos, passando de 6,3 em 2012 para 7,8 em 2018. O movimento reflete, em parte, o envelhecimento da população, mas também uma possível mudança de comportamento dos brasileiros nessa faixa etária sobre suas decisões de participação no mercado de trabalho. No primeiro trimestre de 2012, 20% dos idosos que perderam sua colocação no mercado de trabalho decidiram migrar para a inatividade, enquanto que no mesmo período de 2018, esse percentual caiu para 16%. Ao mesmo tempo, no primeiro trimestre de 2012, 48% dos idosos que estavam desempregados resolveram aderir à inatividade, ao passo que, em 2018, essa fatia recuou para 40%. O aumento da presença de trabalhadores mais idosos na força de trabalho foi acompanhado por uma elevação semelhante na ocupação. No primeiro trimestre de 2012, 28% dos desocupados com mais de 60 anos conseguiram uma colocação no mercado de trabalho, enquanto que esse percentual foi de 23% em 2018. No entanto, a parcela de idosos que se manteve ocupada durante todo o trimestre aumentou de 80% em 2012 para 83% em 2018. Com a chegada do mês de julho, as pessoas começam a se preparar para as férias. Enquanto isso, os órgãos ligados à saúde desenvolvem campanhas de sensibilização sobre os perigos das hepatites virais. De 2015 a 2017, 221 pessoas morreram vítimas de insuficiência hepática, causada por hepatites virais no estado do Pará. Para evitar que novos casos ocorram, a SESMA instituiu o Júlio Amarelo. O objetivo do Júlio Amarelo é a gente levar orientação, prevenção a todos os munícipes de Belém. Porque tardiamente, se a pessoa descobrir que ela tem hepatite B ou C, pode levar o indivíduo até a morte. Para que isso seja possível, diversas ações educativas serão desenvolvidas ao longo de todo o mês. A campanha começa a partir do dia 2. A gente vai estar em vários shoppings da cidade, nos balneários, porque já pega a campanha de verão. E a gente vai estar levando essa prevenção, essa orientação, a testagem, para que a população possa saber o seu diagnóstico mais rapidamente. Sabendo mais rapidamente, a gente tem como tratar. O tratamento da hepatite é bem rápido, é 12 semanas e é gratuito. Isso porque o número de casos de hepatites virais só no município de Belém tem crescido a cada ano. Em 2017, nós notificamos 206 casos de hepatite. Alguns vão para a investigação, porque a gente sabe que na faixa de 60, 65% dos casos que dão reagentes no teste rápido, muitos não são hepatites. Ou porque tomou uma medicação no dia anterior, comeu alguma coisa, ou tomou uma vacina e deu alteração. Mas foram 206 casos notificados de investigação de hepatite no município de Belém. Os números vêm aumentando e a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é essa questão da orientação e da prevenção. É por isso que a campanha nós vamos intensificar cada vez mais. As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por cinco diferentes tipos de vírus. O A, B, C, D e E. Os tipos B e C são os mais graves, mas todos têm tratamento. A partir do momento que a gente diagnóstica um paciente, a gente faz todos os exames, ele fica apto a receber a medicação na unidade que hoje em Belém vai ser o Casa Dia, a nossa unidade de referência. O atendimento na Casa Dia funciona de 7 da manhã às 18 e a pessoa que for diagnosticada com hepatite B ou C, ela precisa vir referendada das nossas unidades básicas de saúde e precisam ser munícipes de Belém. Sobre o diagnóstico... Nós temos hoje, além do CTA e Casa Dia, 73 unidades entre o OMS e a ESP, que é a estratégia da família, realizando o teste rápido para a hepatite B e C. O importante é que a gente realmente esteja levando essa testagem para o mais próximo da população. Jovens que completam 18 anos este ano devem se alistar no serviço militar. O alistamento é obrigatório e pode ser feito na página oficial do processo ou comparecer à junta de serviço militar. Em Santarém, o prazo vai até o dia 30 de junho. Priscila Pinheiro tem mais informações. O alistamento militar está disponível na internet para aqueles jovens que já tenham completado os 18 anos e que possuem o CPF. Aquelas pessoas que não têm o documento e que estejam com dificuldade podem se dirigir até a Junta Militar de Santarém, que fica na rua 24 de outubro, no bairro Aldeia, no horário de 8 até as 13 horas. Reforçando que o prazo final para o alistamento encerra no dia 30 de junho. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. O sírio de Nazaré acontece sempre no segundo domingo de outubro, mas antes que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré saia em procissão pelas ruas de Belém, a diretoria do sírio passa um ano inteiro se preparando para que tudo ocorra bem durante a cada uma das procissões. E este ano, parte desta preparação envolve o Cerco de Jericó, que começou no último domingo e termina no próximo sábado, dia 30 de junho. Quem chega ao Centro Social de Nazaré se depara com essa imagem, o próprio Cristo de braços abertos. E é exatamente assim que ele está na Capela Bom Pastor durante toda esta semana, representado pela Eucaristia. É que a Diretoria de Evangelização do sírio de Nazaré está realizando pela primeira vez o Cerco de Jericó, por intercessão da maior processão religiosa do mundo. O sírio de Nazaré é um tempo de oração muito forte, é um movimento muito forte, que envolve muita gente. Então, a gente acredita que pela força da oração o sírio possa cada vez mais se tornar um tempo de conversão às pessoas. Então, a diretoria da festa se preocupa em montar esses esquemas de oração no sentido de que cada vez mais a gente faça oração para que o sírio seja sempre esse tempo de conversão e que as pessoas se encontrem com Jesus por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Enfim, um grande momento de evangelização. O cartaz já anuncia, O cerco de Jericó é uma sequência de sete dias durante 24 horas de oração, especificamente o Santo Rosário diante do Santíssimo Exposto. Então, nós renovamos esta oração a cada três horas, durante o dia inteiro. Ao todo, 35 grupos religiosos estão responsáveis por dirigir as orações ao longo da semana. Diariamente, cerca de 100 pessoas passam pela capela para fazer suas orações. E só você estando lá dentro, você participando das orações, dos momentos de reflexão, é que você sente quão grande é este momento e quantas graças eles te darão e darão a quem estiver ao teu redor. A gente vem com uma finalidade não só de pedir, não só de pedir, mas de agradecer, de agradecer por esse mundo. Nós viemos aqui em busca de estar mais perto de Deus, do Santíssimo Exposto, que está nos derramando com a sua misericórdia. Estar diante de Cristo e Eucarístico é um momento sublime para qualquer cristão. Nesse momento, é possível fazer suas intercessões, suas súplicas, mas também é o momento ideal para agradecer a Deus. Eu sirvo a Casa de Prácido, devido a um propósito de uma filha que eu tenho, que os médicos desenganaram, mas graças a Deus eles estavam enganados, porque minha filha tem 16 anos hoje, então eu fiz a promessa de ficar servindo a casa até o último instante de minha vida por essa graça alcançada. Muitas. A paz no mundo é uma delas. A paz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e no mundo consequentemente. Se, assim como elas, você tem pedidos a fazer ou motivos para agradecer, fica o convite. Qualquer pessoa pode participar. A Capela Bom Pastor está aberta durante todo esse período, termina no sábado, 24 horas por dia, ou seja, a qualquer hora. Todos estão convidados para virem rezar conosco. A nossa causa principal é o Ciro de Nazaré, mas é óbvio que cada um pode trazer a sua intenção particular, rezar por ela e eu tenho certeza que bênçãos e graças serão alcançadas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau